Olá, você está ouvindo o episódio número 13 do NovoCast, o podcast do Novo. Aqui nós conversamos sobre política e atualidades com parlamentares, membros do Novo e outros convidados. Inscreva-se no canal e compartilhe o NovoCast. Estamos em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. O teto de gastos foi incluído na Constituição em dezembro de 2016 durante o governo de Michel Temer como uma regra fiscal que limita o gasto público do governo federal conforme o índice de inflação. Agora, com os efeitos na economia por causa do coronavírus, membros do governo defendem que o teto seja flexibilizado para permitir mais investimentos em áreas sociais e programas de infraestrutura. Eu sou Marie e para conversarmos sobre o teto de gastos, convidamos o deputado federal e líder da bancada do Novo, Paulo Ganime, e o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, o IFE, Felipe Salto. Olá, Felipe. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar desse episódio do NovoCast. Olá, Marie. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer participar desse episódio aqui com vocês. Felipe, muito tem se falado sobre o problema do aumento da dívida pública e os perigos da irresponsabilidade fiscal. Explica pra gente qual é o tamanho do problema fiscal brasileiro e por que a gente precisa se preocupar com isso. Olha, o ponto central é que o Brasil já tinha uma situação fiscal delicada antes da crise da Covid-19 e essa situação se exacerbou porque a Covid exigiu aumento de gastos em saúde, aumento de gastos para fazer transferências às famílias mais pobres, aumento de despesas também para estados e municípios, sem mencionar o crédito para as empresas, microempresas, com subsídio, com apoio do Tesouro Nacional. Tudo isso custou caro. É um orçamento de centenas de bilhões que se combina com uma queda na arrecadação. Isso vai produzir um déficit público neste ano da ordem de R$ 877,8 bilhões, o que corresponde a 12,7% do PIB, de acordo com as nossas projeções na Instituição Fiscal Independente, a IFE do Senado Federal. Antes da crise, a dívida pública já era bastante elevada, de 75,8% do PIB em dezembro de 2019 e as projeções para 2020 já indicavam aumento numa trajetória que já vinha de vários anos, pontualmente interrompida no ano passado em razão de fatores atípicos. Vale dizer, devolução de créditos do BNDES para o Tesouro e também a questão da receita da seção onerosa do pré-sal. Agora, o nível de dívida já era bastante elevado e a indicação para 2020 era de crescimento. Com esse déficit que eu mencionei em razão dos fatores condicionantes postos pela crise, a dívida deve encerrar 2020 em 96,1% do PIB, ou seja, um aumento bem mais expressivo do que se esperava. Claro que, como isso acontece num contexto em que os outros países também estão enfrentando essa necessidade de aumentar os gastos públicos e, consequentemente, essa piora da dívida pública, o Brasil não é penalizado por isso. Tanto é assim que o Tesouro Nacional continua conseguindo emitir os seus títulos públicos, ainda que com prazos mais curtos, como a gente diz, é uma dívida que fica mais curta em razão da apreensão dos agentes econômicos em relação à incerteza sobre o que vai ser o futuro da economia brasileira. Agora, os problemas fiscais estruturais que nós tínhamos antes da crise, nós vamos continuar a ter depois que essa crise passar. O fato de a dívida ter aumentado expressivamente, ainda vai aumentar bastante até o final do ano, ele não altera essa situação. Essa carta branca que a gente recebeu para fazer essas despesas e financiar com aumento de dívida, ela existe em razão do combate ao vírus, do combate à Covid-19. Passada essa tempestade, nós vamos ter que voltar ao beabá das contas públicas, fazer o ajuste fiscal, cortar despesas, aumentar as receitas para fazer com que o resultado fiscal volte a se equilibrar. E não vai ser uma tarefa fácil. Por quê? Porque o problema das contas públicas no Brasil é o mais importante na economia e não é de hoje. A nossa despesa obrigatória, ela cresce de maneira muito persistente. Os gastos de pessoal, os gastos com aposentadoria, mais o custeio da máquina, vão espremendo a capacidade do Estado de investir. Para que se tenha ideia, 94% da despesa primária, sem considerar os juros da dívida, se referem a despesas rígidas, que têm algum carimbo legislativo, em lei, ordinária ou na própria Constituição. Sobra um percentual muito pequeno de 6% para fazer remanejamentos e cortes. E dentro desse percentual, você tem ainda despesas que são essenciais para o funcionamento da máquina. Esse quadro intrincado de despesas muito altas é que vai precisar voltar a ser atacado no após-crise de maneira consistente, de maneira coerente, a partir de um plano fiscal de médio prazo, que é o que ainda não se apresentou até agora. Oi, Ganyme, obrigada pela sua participação mais uma vez no NovoCast. Oi, Maria, é sempre bom estar aqui com você e com todos os ouvintes do NovoCast. É um prazer falar com o pessoal que segue e acompanha o Novo. Ganyme, os gastos do governo cresceram em ritmo acelerado ao longo de quase duas décadas. Esse crescimento de gastos se deve às regras da nossa legislação que garantem reajustes para o funcionalismo acima da inflação. No último dia 20 de agosto, a Câmara decidiu manter o veto presidencial que impede aumentos salariais para servidores públicos até o fim de 2021. Para você, essa conquista é fruto de um maior senso de responsabilidade fiscal da maioria dos parlamentares diante da crise que se apresenta. Na verdade, esse tema é muito complexo. Na verdade, são vários itens que fazem com que a gente esteja na situação que a gente está. Além dos aumentos salariais, da indexação com inflação de outros contratos, também temos o fato de que vários programas e medidas populistas são apresentadas tanto pelo Congresso Nacional como também pelo Executivo. E, às vezes, até decisões judiciais fazem com que a máquina pública seja cada vez mais inchada e mais cara. É claro que o veto, a manutenção do veto foi importantíssima, porque a gente conseguiu, pelo menos por um ano e meio, resolver parte desse problema, que são esses reajustes. Eu não acho que seja uma questão de responsabilidade fiscal, porque, ao mesmo tempo, a gente vê vários deputados, inclusive o Congresso como um todo, aprovando outras medidas irresponsáveis, como, por exemplo, a criação do TRF-6. Eu acho que foi uma pressão, pressão popular e também uma pressão do Executivo, que, nesse momento, teve a responsabilidade, e isso fez com que a gente conseguisse garantir a manutenção do veto. Mas eu vejo muito pouca mudança na mentalidade no Congresso. Espero que a gente mude. Temos hoje deputados do Novo, deputados poucos ainda de outros partidos que têm essa preocupação, mas ainda não é a maioria da Casa, e a maioria da Casa ainda prefere aprovar uma medida que dê voto, uma medida populista, do que ter preocupação com a responsabilidade fiscal. É aquele discurso. Ah, é só um milhão. Ah, é só um bilhão. De pouquinho em pouquinho, a gente chega no custo que está o Estado hoje no Brasil. Felipe, o teto de gastos foi criado para servir como um mecanismo de controle dos gastos do governo, ajudando a preservar a responsabilidade fiscal. Como funciona o teto de gastos e como você enxerga o desempenho do teto desde a sua aprovação em 2017? Deixa eu lhe dizer. Eu costumo afirmar que o Brasil é pródigo em criar regras fiscais, legislações, uma série de normas, a própria lei de responsabilidade fiscal, as metas de déficit primário ou superávit primário no passado, e também o teto de gastos, mas não é pródigo em cumprir essas regras fiscais. Por quê? Porque o espírito da responsabilidade fiscal, do respeito ao dinheiro público, daquela ideia básica de que sem equilíbrio nas contas não haverá crescimento, essa ideia ainda não está espalhada na sociedade. Esse é o ponto fundamental. O teto de gastos, a emenda constitucional 95, lá de 2016, foi muito importante para trazer essa ideia de controle da despesa, que continua a ser muito relevante. O teto exerceu um papel de controlar as expectativas do mercado, gerar confiança e mostrar um compromisso na direção do ajuste fiscal. Mas agora nós estamos numa espécie de encruzilhada, porque o teto de gastos sozinho não resolve os problemas. É preciso aprovar reformas estruturais que afetem para valer o gasto público. A exemplo do que nós fizemos no ano passado com a aprovação da reforma da Previdência, o Congresso, o Governo, a sociedade como um todo. Mas é preciso ir além disso para que a ideia do teto, esse compromisso com o controle do gasto, prevaleça. Ganime, o teto proposto pelo governo Temer em 2017 deve durar 20 anos, com a possibilidade de revisão a partir de 10 anos. Mas mal se passaram 4 anos dessa medida e o atual governo sinaliza para flexibilizar a regra do teto e articula junto ao ministro Rogério Marinho, um dos principais entusiastas do Plano ProBrasil, saídas alternativas para conseguir ampliar investimentos públicos. Existe algum consenso entre o governo e as lideranças da Câmara para implementar mais esses gastos sem que se esbarre na regra que limita o avanço das despesas? Grande parte dos parlamentares, assim como também o executivo, seja em nível federal, estadual ou municipal, tem uma grande preocupação, reeleição, perpetuação no poder. Por isso, a responsabilidade fiscal fica várias vezes em segundo plano. Ela só vem à tona, de fato, quando a situação é muito crítica. A gente está passando por um desses momentos, então é preciso ter responsabilidade fiscal, como sempre precisamos, mas ainda agora. Só que, ao mesmo tempo, a gente está passando por uma crise e uma vontade, tanto do presidente da República como de alguns parlamentares, de falar com a população e dizer, olha, estamos aqui trabalhando por vocês. Só que trabalhar por vocês não é o que eu acredito que seja o trabalhar correto. Eles estão trabalhando por medidas, mais uma vez, populistas que vão, mais uma vez, gerar aumento de gastos e talvez até comprometer o teto de gastos. O teto de gastos, é claro que ele, em algum momento, precisa ser revisto, porque vamos imaginar, o país continua crescendo, 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 a economia pungente, se fosse esse o caso, a gente vai ter que ter algum tipo de aumento de gastos. Só que a gente está muito longe disso ainda. Primeiro, porque o nosso Estado já é muito inchado. Então, acho que a gente consegue, mesmo com a economia crescendo, o que não é o caso ainda, fazer com que a gente mantenha o tamanho e o peso do Estado, melhorando a eficiência, melhorando a qualidade dos serviços públicos. E segundo, a gente passa por essa crise fiscal. E essa crise faz com que a gente não tenha espaço, tanto no orçamento, quanto também de caixa, para que a gente aumente os gastos. Por isso, essa discussão, vamos continuar com medidas populistas, que ainda se justificam mais ainda, teoricamente, agora, por conta da crise, pessoas que estão sem emprego, sem trabalho, sem renda, vamos colocar mais dinheiro no bolso do cidadão. Mas quem paga a conta? É o próprio cidadão. Se não pagar agora, no curto prazo, vai pagar depois. Por isso, a gente tem que ser muito duro com a responsabilidade fiscal. Por mais que a gente entenda que a população está precisando de alguma ajuda, a pandemia fez até que o Novo apoiasse medidas de transferência de renda para essa população, mas a gente tem que ter responsabilidade. É sempre aquela questão, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose e a gente precisa acertar nessa dose. Por isso que a gente não pode aprovar qualquer medida que seja irresponsável, porque por mais que, às vezes, ela seja necessária no curto prazo, o malefício que ela vai trazer para a população no médio e longo prazo é maior ainda. Felipe, durante essa crise sanitária que a gente está passando, nós temos acompanhado um grande aumento nos gastos públicos com a liberação de recursos para os governos regionais permitido pela flexibilização da lei de responsabilidade fiscal mantida pelo Supremo Tribunal Federal. A possibilidade do teto ser rompido existe? Quais são os maiores problemas se isso acontecer? A gente precisa separar essa discussão em duas questões. A primeira é o rompimento do teto, a segunda é o abandono da regra. Quando a gente lê de maneira mais detida a emenda constitucional 95, que é a emenda constitucional do teto de gastos, aprovada, promulgada em 2016, o que se observa é que existe lá a previsão do rompimento. Quer dizer, se as despesas sujeitas ao teto ultrapassam aquele limite, o limite que é corrigido anualmente pelo IPCA, pela inflação, disparam-se gatilhos, medidas automáticas de ajuste. Então, o que se precisa fazer agora, a prioridade das prioridades, é viabilizar o acionamento desses gatilhos. Isso pode ser feito, a meu ver, por dois caminhos. Um, que seria mais fácil se houvesse articulação política para isso, que é chamar o TCU, o Supremo Tribunal, e entrar num acordo a respeito da interpretação da emenda 95, mostrando que os gatilhos fazem parte da regra. A outra seria por meio de uma proposta à emenda de constituição, alterando e deixando mais claro como se daria o acionamento dos gatilhos. Porque há uma crítica jurídica, um argumento jurídico, principalmente, de que não seria possível acionar essas medidas de ajuste, os gatilhos, da forma como está escrito na emenda 95. É uma visão mais purista. E, de certa forma, a chamada PEC da emergência fiscal foi nessa direção. Por isso que o governo apresentou aquela PEC da emergência fiscal e agora está se discutindo aí de novo esse pacote fiscal, econômico, para tentar abarcar também despesas novas que está se pretendendo fazer. É exemplo do programa que vem sendo chamado de Renda Brasil, uma espécie de novo Bolsa Família. O teto de gastos pelas nossas projeções na IFE, na Instituição Fiscal Independente, ele tem risco alto de ser rompido ano que vem. Por quê? Porque o teto projetado para o ano que vem, de R$ 1,485,9 bilhões, ele vai ficar num patamar que, quando a gente compara com as despesas obrigatórias sujeitas ao teto, mais as despesas discricionárias que estão hoje com caráter mandatório, obrigatório, que é uma parte da despesa discricionária, é um volume de R$ 1,410,8 bilhões. Quando a gente compara esses dois números, a diferença entre eles é de R$ 75,9 bilhões, que é o que na IFE nós chamamos de margem fiscal. É uma margem muito pequena para incorporar toda a despesa para manutenção da máquina, toda a despesa de investimento, que, na nossa visão, o mínimo para esses gastos discricionários seria de algo como R$ 90,9 bilhões. Então, como o espaço, a margem fiscal para o ano que vem é estimada em R$ 75, calcula-se aí um risco elevado de romper. Claro, o governo pode fazer ajustes, pode espremer um pouco mais a despesa discricionária, como tem feito nos últimos anos, mas a verdade é que se está operando no fio da navalha. O risco de rompimento do teto é alto, sim. E é nesse contexto, inclusive com essas pressões para gastos novos, que é preciso discutir a preservação do teto dentro da própria regra do jogo. Por isso que eu comecei dizendo, são duas questões. Uma é romper o teto e pode-se viabilizar fazer isso sem que se gere uma turbulência nos mercados e a outra é abandonar o teto. Essa, sim, seria um caminho muito ruim. Ganime, o governo tem até o dia 31 de agosto para entregar o orçamento do próximo ano e vai ter que negociar muito se quiser implementar os programas prometidos, como o Renda Brasil e o ProBrasil. No caso do ProBrasil, a justificativa para o aumento de despesas é de gerar empregos na fase de recuperação pós-pandemia. Você acredita que esse aumento de gastos é realmente uma boa saída para aumentar a geração de empregos? Não, Maria. Eu acho que a gente tem que focar na redução dos obstáculos que o Estado impõe a quem quer investir, a quem quer produzir, quem quer gerar emprego no Brasil. Então, na verdade, a gente tem que dar mais prioridade a reformas como a reforma tributária, reforma administrativa, talvez uma nova reforma trabalhista, botar na prática o que a gente aprovou na Lei da Liberdade Econômica, a antiga MP da Liberdade Econômica. Ou seja, a gente tem que fazer com que a iniciativa privada, sejam investidores brasileiros como investidores estrangeiros, invistam. É isso que vai trazer emprego, é isso que vai trazer renda para o trabalhador. lembrando que a gente está com uma taxa de juros de baixa recorde, que é fundamental para isso, tanto pelo fato de que é mais fácil agora investir, conseguir crédito, crédito mais barato, por mais que ainda não tenha chegado 100% na ponta esse crédito, mas é um crédito já mais barato para a população e principalmente para quem quer investir. E segundo, pelo fato de que hoje você não ganha mais tanto dinheiro com investimentos seguros, investimentos como o Tesouro Direto e outros investimentos seguros, isso estimula a pessoa a colocar dinheiro em investimentos de risco, que são os empreendimentos, que são as empresas e tudo mais. Então a gente está num momento perfeito justamente para o Estado tirar o seu time de campo e fazer com que a iniciativa privada invista e gere esse emprego e renda para a população brasileira. Felipe, sobre os gatilhos que podem ser acionados caso o teto seja excedido, como você comentou, explica para a gente melhor como funcionam esses gatilhos. Pois é, o rompimento do teto de gastos conforme previsto na emenda constitucional 95, ele prevê o disparo de gatilhos, medidas automáticas de ajuste que pelas nossas contas na IFE produziriam uma redução da despesa de pessoal de 4,4% do PIB em 2021 para algo como 3,9% do PIB em 2023. Isso significa um ajuste em 2 anos, no acumulado de 2 anos da ordem de meio ponto percentual do PIB. Nós estamos falando aí de algo como 20 bilhões, um pouco mais que isso, por ano. É um espaço fiscal importante que poderia ser utilizado enquanto vai se discutindo ao longo dos próximos dois anos, principalmente do próximo ano, um ajuste na regra do teto. Por quê? Porque o indexador apenas equivalente ao IPCA vai gerar um cenário muito apertado para as despesas discricionárias e conforme eu falei, a possibilidade de se fazer uma discricionária tão baixa ela não existe porque você pode paralisar o funcionamento da máquina pública. Nós já estamos correndo esse risco para o ano que vem, inclusive. Daí a importância de se ter um cenário controlado com o acionamento dos gatilhos para que se discuta o arcabouço fiscal de uma maneira consistente e de uma maneira coerente. Ganime, a Câmara já se une em torno de alguma proposta que possa garantir uma renda básica à população mais vulnerável diante dos impactos do coronavírus sem que se precise aguardar a proposta do governo? Ainda não. A gente vê muitos parlamentares, líderes de partidos defendendo que isso avance, mas nada como uma solução ainda definida. Eu acho que se espera muito a proposta do governo, o que eu acho que é até natural e saudável até para a gente ter essa responsabilidade e a gente não vê ainda uma bala de prata, uma solução definitiva. Até porque, como eu falei, é muito complexo isso. A gente tem que saber dosar, tem que achar a dose certa desse remédio. Se a gente colocar remédio demais, o que a gente vai fazer é com que depois os efeitos colaterais sejam muito nocivos. Por isso que é importante a gente entender qual é a parte da população que realmente precisa desse auxílio, quanto é o auxílio correto, porque não adianta a gente colocar muito dinheiro na economia via auxílios, transferência de renda, porque quem paga a conta no final é a própria população. Então não adianta você tirar dinheiro do mais rico para botar para o mais pobre se você está também tirando dinheiro do mais pobre para colocar para quem é menos pobre do que ele. Porque na verdade é isso que a gente faz no Brasil com a nossa estrutura tributária, que é uma estrutura tributária regressiva, ou seja, o pobre paga mais imposto proporcionalmente do que o rico. O que você faz quando você faz algum programa ruim de transferência de renda é que o mais pobre paga alguma coisa para quem é menos pobre do que ele. Felipe, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação aqui no NovoCast. E para encerrar, se a Instituição Fiscal Independente, o IFE, tivesse poder de colocar o Brasil na rota da recuperação fiscal, quais seriam as primeiras medidas a serem tomadas? Eu é que agradeço por essa oportunidade de discutir com os parlamentares a questão fiscal, que é uma questão fundamental. E eu quero dizer que a Instituição Fiscal Independente, a IFE, do Senado Federal, ela é inspirada em outras instituições ao redor do mundo, como o próprio Congressional Budget Office, o Escritório de Orçamento Parlamentar dos Estados Unidos, ou mesmo a IFE do Reino Unido e outros países importantes. Hoje há 40 países que têm instituições similares. e não é desejável que as IFEs deem recomendação de política, mas a gente pode discutir o cardápio, como eu costumo brincar. Então, o cardápio que se tem à mesa aí é de preservar as regras fiscais, mantendo o compromisso com o ajuste, o controle do gasto, eventual aumento de receita, que muitas vezes é doloroso para alguns setores, mas é preciso considerar que isso tem alta probabilidade de acontecer, ou, de outro lado, o abandono do ajuste fiscal, que seria muito ruim. Então, o que é recomendável nesse momento? O que é desejável? Que a gente tenha um plano fiscal de saída dessa crise, um plano fiscal de médio prazo, baseado em revisões periódicas do gasto público, para que se combata a ineficiência, o gasto supérfluo, e vá, então, fazendo uma substituição desses gastos ruins, que favorecem, muitas vezes, grupos de interesse que têm uma pressão muito grande sobre o Congresso, e não favorecem aqueles que mais dependem dos estados mais pobres. Então, essa melhora da eficiência e esse compromisso com o ajuste fiscal é o que se deseja para os próximos anos, e isso vai, certamente, permitir criar um ambiente profícuo ao crescimento econômico. Muito obrigado mais uma vez. Ganyme, obrigada por retornar aqui colaborando com o NovoCast. E, para encerrar, eu queria que você informar seus filiados, nossos apoiadores e ouvintes, se já existe algum posicionamento de maioria na Câmara para que nenhuma medida onde o governo possa criar mais gastos venha acompanhada de algum retrocesso, como cortes em setores que fazem falta para a sociedade ou a volta da CPMF. Muito obrigada. Olha, Maria, a volta da CPMF, eu acho que até o próprio presidente Rodrigo Maia já disse que não pautaria, e eu acho que a maioria da população brasileira é contra isso. Agora, a volta, a redução de despesas em outras áreas importantes, também acho difícil, até porque hoje grande parte das despesas no Brasil, do setor público, estão ligadas à mão de obra, ligadas a pagamento de salários ou de aposentadorias. Então, é muito difícil você conseguir reduzir isso. O que, por um lado, é muito ruim, porque a gente não consegue enxugar a máquina pública, pelo menos não no curto e médio prazo. Por outro lado, evita que alguma redução drástica aconteça para uma política pública errada. Agora, o que a gente pode imaginar, mais uma vez, é o aumento de receita para pagar as despesas. Mas, para isso, mesmo que a gente consiga aumentar a receita com a criação de novos impostos, novos tributos, o que eu acho muito ruim, a população já paga tanto imposto no Brasil, as empresas já pagam tanto imposto no Brasil, você teria a questão do teto de gás, porque não adianta aumentar a receita se você não tem espaço orçamentário justamente por conta do teto de gás. Aí que a gente tem que se preocupar, que eu acho que é onde vão tentar fazer, tanto o governo quanto o parlamento, achar brechas para romper esse teto de gás, que eu acho que é um mecanismo muito importante para conter o aumento indiscriminado, exagerado, das despesas públicas, que é a tendência da maioria do Congresso, da maioria dos políticos como um todo. E muito obrigado pelo convite, muito obrigado por poder participar aqui do NovoCast com você, com o grande Felipe Salto e também com os ouvintes que sempre acompanham a gente. Um grande abraço e até a próxima. E chegamos ao final de mais um episódio do NovoCast, uma iniciativa do Novo, um partido político que não usa dinheiro público para a sua estrutura nem para as suas campanhas. Respeitamos o seu dinheiro. Compartilhe esse e os demais conteúdos dos episódios do NovoCast para que as nossas ideias cheguem a cada vez mais pessoas. Colabore com o projeto do Novo se filiando ou doando em novo.org.br. Você também pode contribuir com o Novo adquirindo os produtos da loja acessando loja.novo.org.br. Até o próximo NovoCast!